E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Roari galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tentar fazer um vídeo mais simples pra vocês, mas é um vídeo que vai ajudar bastante a galera do CS né Que é o seguinte mano, eu tô tentando jogar com essa nova resolução 1920x1080 que é a resolução Full HD E eu não sei galera, se realmente vai valer a pena, comenta aí o que você acha sobre essa resolução Normalmente eu utilizo a resolução 1280x1080 e eu tô querendo fazer alguns testes nessa resolução Então pra isso eu decidi que eu vou jogar uma depois desses treinamentos que eu fazia aqui e passar pra vocês né E aí eu quero saber de vocês se eu posto ou não aqui no canal pra vocês verem o desempenho meu com essa resolução, beleza? Então comenta aqui abaixo e se inscreva no canal pra caso você não tá inscrito que isso vai me ajudar bastante a saber a sua opinião E pra mim trazer também mais vídeos como esse sobre dicas e entre outros Bom galera, é o seguinte, eu tô num mapinha aqui que eu normalmente tô utilizando ele bastante né Pra mim fazer meus treinamentos, porque é uma coisa que realmente vale a pena você treinar É uma coisa que você quer evoluir no CS, você tem que treinar, então não tem jeito, beleza? De você tentar se escapar ou coisa do tipo, beleza? Eu tô aqui num mapinha que eu vou deixar aqui nos comentários pra vocês E vocês podem entrar nele Que é basicamente galera, pra você treinar os seus pulos Basicamente ele mostra a linha que você deve fazer pra você tá fazendo os pulos da maneira correta Aí você vai falar, pô Dene, pra que que eu utilizo isso? Às vezes em uma situação de clutch, beleza? Uma situação de clutch é muito comum de você utilizar esses pulos né E também até melhorar a movimentação Então o que que você treina, pra que que você treina o pulo? Eu treino o pulo pra mim treinar no retake e também pra mim treinar a movimentação Porque só de você fazer isso aqui, você já tá treinando, beleza? Ó, eu coloquei no modo aqui pra mim treinar os pulos Então a gente vai ir treinando os pulos Eu vou deixar aí na descrição pra vocês, pra vocês treinarem os pulos Principalmente esse aqui do L galera Tem muita gente que tem uma dificuldade muito grande em fazer ele E eu não vou mentir que é um dos pulos mais difíceis assim do CS Eu acho, no mapa da Mirage né Que é um pulo meio complicado Porque tem essas áreas aqui que você pode bater É um beco muito apertado onde que você pode bater E eu não tô na minha resolução, então eu acho que é um pouco difícil de fazer Mas é bem simples galera O que que eu utilizo? Eu não utilizo essa linha, beleza? Eu não utilizo essa linha O que que eu utilizo galera? Eu utilizo a base desses dois blocos aqui E o papelão também Eu miro no bloco, venho aqui, faço isso aqui E eu bati né, mas eu caí Beleza, mas você mira aqui, faz isso aqui E sobe, beleza? Basicamente você vai ter que mirar nesse segundo bloco ali E tentar fazer o pulo E no finalzinho galera, quando você ver que vai cair aqui Você pula e aperta o CTRL, beleza? Porque muita gente já sai querendo apertar o CTRL e o espaço junto Que isso não é o correto Você basicamente tem que subir, pular E aqui quando você estiver no meio do caminho Apertar o CTRL pra agachar Porque tem gente que utiliza até outras coisas pra pular né Mas aí galera, vocês vão vendo que tem vários pulos aqui Aqui são todos os pulos da Mirage que eu acho que você utiliza né Normalmente é assim pra jogar E aqui mano, você vai evoluir bastante fazendo esses pulos Pulo do Tetris Porque tem muita gente que chega aqui no Tetris galera E fica assim ó, parado, parado, paradão Deixando seu time tudo entrar na caverna e morrer Não faça isso galera Tenta fazer uma coisa envolvente Entra aqui, sobe aqui né Vai passando, é muito forte, muito rápido Chega ruxando e já mata o cara, entendeu? É uma coisa interessante se fazer Principalmente esse pulo aqui também Esse pulo aqui tem muita galera que chega aqui Tenta ficar pulando ali assim daquele jeito né Aqui embaixo Mas tá vendo que tem esse degrauzinho aqui Esse degrauzinho você vem aqui mano Sobe e pula assim ó Com CTRL e espaço apertado É bem simples Mas você tem que vir por esse degrau Porque senão não dá Porque tem o tamanho pra subir e tudo né Aí você consegue subir bem tranquilo Beleza? Esse pulo aqui é a mesma coisa Você vai chegar por apertar espaço primeiro Depois você aperta o CTRL Aqui tem a mesma coisa ó Espaço, CTRL né Espaço, CTRL Aí você vai conseguir subir mais fácil Aqui também é a mesma coisa Tá vendo aqui ó Esse lado aqui tem um lugar Onde que você encosta aqui Tá vendo ó Você encosta, encostou ó Eu tô apertando o W E não tô indo pra frente Você encosta aqui Aperta espaço e CTRL Depois, beleza? É bem simples galera Eu não tenho o que falar ó Encostou na caixa Espaço e CTRL E pronto mano É bem simples Tem muita gente que não consegue fazer Eu espero que com esse vídeo ajude né Ó Passou aqui, beleza? Esse aqui digamos que é um desafio galera Pra você treinar sua movimentação Eu quero ver Em quanto tempo vocês vão conseguir Beleza? Tipo assim Comenta aí abaixo Aqui me tá mostrando aqui ó Corrente time is 1.63 Não sei o que Tá que eu tô gravando o vídeo Eu tô mostrando pra vocês Como é que faz os pulos Mas Eu quero saber a opinião de vocês E eu quero também Aproveitar esse tempo Pra pedir pra vocês Caso você é novo aqui no canal Se inscrever Deixar o like Porque eu vou Pra mim saber Se eu devo trazer mais vídeos assim Nesse estilo pra vocês De dicas E entre outros Beleza? E gameplay também Pra mim saber Comenta aí abaixo Eu vou até tentar trazer A da face it Aí pra vocês Mas isso depende muito Depende de vocês Se vocês forem Querer né Com essa resolução Porque eu não utilizo Essa resolução Mas Cara Sei lá Tá dando vontade De jogar nela E eu vou jogar uma E vou gravar pra vocês Beleza? E é isso aí galera Tá vendo como vocês podem ver? Que vai mostrando O que a gente tem que fazer Não sei quanto tempo Porque eu não jogo B Normalmente Ó Que isso Diniz Que isso Não tá conseguindo fazer Um pulinho besta desse Aí consegui né mano Nossa Acho que é porque Eu tava faltando Virar um pouquinho pro lado Mas aqui Acho que esse aqui É bem simples né Deixa eu ver Beleza E a gente conseguiu Finalizar Ainda não né Mas a gente vai finalizar agora Com 229 segundos Eu acredito eu né Mas aí galera Como vocês podem ver É bem de boa mesmo Esse mapa aqui Vai te ensinar vocês A fazer todos os pulos E como eu falei pra vocês É uma coisa que compensa Vocês fazerem Beleza? Mesmo que Ah eu sei fazer o pulo do L Ah eu sei fazer o pulo De não sei onde Mas começa a fazer isso aqui Que isso aqui vai te ajudar Bastante a evoluir No certo Movimentação Quanto também Né mano Ajuda literalmente muito Ajuda literalmente muito Por causa disso aqui Que você vai treinar Sua movimentação Nunca vai errar um pulo também Né Tem tudo isso Mas é isso aí galera Espero mesmo que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreva no canal Deixa um like aí Pra ajudar o ManoDN E eu vou gravar também mano Mas eu quero saber o apoio de vocês Sobre a partida Porque aí eu vou Trazer pra vocês Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Treinem bastante E nós se vê aí No level 20 E no global Beleza galera? Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau